Vamos lá, né pessoal? Hoje, domingo 12 de fevereiro de 2023 e eu me encontro aqui mais uma vez na Feira do Gado, na Feira de Animais da Vila do Jirimum, em Itacoaritinga do Norte, Pernambuco. Essa feira que acontece todos os domingos a partir de 5 horas da manhã e fica localizada aqui na Vila Jirimum, pessoal, que é município de Itacoaritinga do Norte, Pernambuco. Vamos fazer aqui a pesquisa de preço, vamos fazer aqui um resumão de tudo que tem nessa feira, né? Pesquisa de preço de caprino, de ovinos, suínos, galinha, gado, ração, vamos fazer um resumo completo de tudo que tem aqui, né pessoal? Pedindo aí mais uma vez que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações e deixe seu joinha, deixe seu like para fortalecer. Vamos lá, vamos começar, né pessoal? Começar aqui pelas galinhas, olha aí. Olha aqui, os galinhas aqui já, olha. Aqui já tem galinha. Bom dia amigo. Bom dia. Tá como tá? Boa aí, não pedi nada, R$ 200,00. R$ 200,00 em tudo? Sim, tem sete. Tem sete aí, olha, por R$ 200,00, olha. Sai a menos de R$ 30,00 cada uma, viu? Sete galinha por R$ 200,00. Vai ter um chorinho ainda ou não? Tem um chorinho ainda. Tem que ter um chorinho, rapaz. Olha aí, olha aí. Qualquer coisa é só procurar o amigão aí. Valeu, obrigado. Valeu, valeu mesmo. Valeu. Vamos seguir por aqui. Olha seu louco, tudo bom? Vendeu os cachorros? Vendeu. Essa semana tem um pessoal, manda o contato daquele rapaz dos cachorros lá. Já ficou no caso da outra empresa, encomendado. Aí no caso você tem mais daquela raça, é? Tem a cachorra. Tem a cachorra aqui? Tem a pediveira. Entrando em contato com você, você já reserva? Só ficou um lá. Eu não quero vender nada. Essa semana me bateu de... Já tá de bezerro pra me buscar. Ele botou R$ 400,00, você não vendeu por R$ 500,00. Deixar pra produção, né? É, produção. Pronto, mas ligando pra você, na próxima empresa você já reserva, né? Pronto, se eu contratei aquele, Lucinho? É a mesma coisa. Pode deixar lá, né? Obrigado. Valeu, seu Lucinho, obrigado, viu? Valeu, obrigado. Olha aqui, pessoal. Aqui tem mais galinha aí. Você corta o galo, leva a crista de galo. É, aqui, olha. Mais galinha aqui. Olha o tamanho da crista desse, ó. É, mas... Vixe! Chega a estar na frente do oi. Oxi! Outro que tá um bichão aí. É, quanto é esse bichão? Quanto? 45, eu venho. 45. Olha! E o galo? Olha o tamanho da crista do galo, rapaz. Só a crista pra quem tu mostrou. Oxi! Olha, rapaz. Ô, patrão, e os outros? Tá a partir de quantos? A partir de 30. A partir de 30. A partir de 30 aqui tem. De 30 até 50. E o galo grande aí, da crista grande aí, ó. Qualquer coisa é só procurar o cidadão aí. Valeu, obrigado. Valeu, valeu. Compre aí o galo aí. O galo tá bonito, viu? Eu vejo você direto lá de Guarulhos, ó. Aonde? Guarulhos, São Paulo. São Paulo? Aí, vou... Tá de férias aí pra cá? Tô, jovem. Vim aqui conhecer essa pessoa. Ah, eu também conheço. É lá de Goiás. Goiás também? É. Olha a turma aqui de São Paulo, de Goiás. Vai lá direto. Vai longe, vai longe. É bom, é bom pra pessoa escutar, é bom pra pessoa saber. Pessoal de longe tá vindo pra aqui, através do canal, né? Você é de onde? De Goiás também? São Paulo. São Paulo. Eu sou da Quintos, a Quintos, né? Eu sou da Quintos, vão lá e... Nós somos da Quintos. Vão lá. Aí, tá de férias, vem pra cá passar a férias aqui. Valeu, obrigado, viu? Valeu, muito obrigado. Valeu aí. Valeu, valeu. Aí, vamos seguir por aqui, pessoal. Aqui tem essas... Essas aqui, essas aqui é de corte, ó. Essas galinhas de corte, ó. Bom dia, patrão. Bom dia, patrão. Essas suas, tá quanto? Tá de 40 reais a unidade. 40 reais a unidade, né? 40 reais cada uma. Boa, vinha, boa. Uma bichada dá quantos quilos? Dá quatro? Tá de 3,5 a 4, né? De 3,5 a 4 quilos, pessoal. Olha aí, olha. É 40 quanto, né? 40 reais é a unidade. A 40 reais é a unidade, pessoal. Olha aí, tá vendo aí? Qualquer coisa é só procurar o amigão aí. Valeu, muito obrigado, viu? A gente desenrola aqui a parada aqui. Valeu, obrigado. Lorena tá ali? Tudo bom, Lorena? Tá vendendo o que manga é? Então vamos ver. Vamos ver as mangas de Lorena, quanto é. Quanto é uma manga, Lorena? Olha aí, a rocha aí. Quanto? 3, 3, 5, por 2. 3, por 2? E as mangas? As mangas são 1 real. 1 real cada uma? Olha aí, Lorena. E as bananas tem de 25 e tem de 15. De 25 e de 15? No caso é o cachacinho, né? Com as palmas assim. A jaca também é tua? A jaca é quanto? Jaca é 15. 15? Cada uma. Olha aí, tá vendo? E as galinhas tuas também? As galinhas dele. É quanto as galinhas? As galinhas foi comprada a 80, 90, 70. Foi comprada a partir de 70, né? Diga aqui, olha. Diga assim aí, Noé. Essa mercadoria aqui, essa fruta vem do sítio. Recanto do Sabiá, aqui da Quaritinga. Diga aí. Do sítio. Recanto do Sabiá. Recanto do Sabiá. Da Quaritinga. É isso. É isso aí. Essa Lorena é desenrolada. Valeu, obrigado. Valeu, patrão. Lorena é desenrolada, né? É. Olha aí, olha. As galinhas é quanto? As galinhas do rapaz, a 40. A 40. A 40, olha aí. Hoje tem muita galinha aqui na feira do Girimum. Essa feira do Girimum, cada dia... É, ali é que tem. Pronto. Essa feira do Girimum, cada dia, tá crescendo mais. É boa, né? Essa feira, né, rapaz? Essa de Santa Cruz. É tudo boa. Não tem feira ruim, não. Onde você for, é tudo bom. Só em rever os amigos, né? É. É bom demais. Valeu, obrigado. Valeu, valeu. Olha, aqui tem maio, olha aí. Aqui tem galinha. Olha só, olha também. A 40. A 40, olha aí. A 40 aqui, a dela aqui, olha aí. Isso, valeu, obrigado. Tem muita galinha. Por aqui tem maio, olha aí. Por aqui tem maio. Não tô vendo os proprietários aqui, não. Mas o senhor resiste pra vocês aí, né, olha aí. Aqui tem maio. Olha aí, o rebanho de pinto. O rebanho de pinto aqui, olha. Olha aí. Olha aqui quem é aqui. É a como, paixão? É a como? A 15. A 15 aqui, o pinto. É. Olha aí. O que tem? Pronto. Aqui a 14 ele faz, olha aí. Olha aí. Aqui tem tudo aqui. Tem muito aqui hoje. Isso. Os 14 ele vem por 200 aí. Valeu, patrão. Obrigado, viu? Valeu. Vamos seguir por aqui, pessoal. Olha, chegando. Mais animais por ali ainda. É 7 horas da manhã. É a hora do foco. Olha quanta gente tem na feira hoje, pessoal. Quanta gente tem na feira. Essa feira começa às 4h30, 5h da manhã. Agora é 7 horas da manhã, pessoal. Tá o foco mesmo. Gente com força, viu? Aqui tem mais galinha, olha. Lá da turma de Cacimba de Barra, das porteiras. Aqui tem mais galinha por aqui, olha. Tem aqui. Tem aqui, olha. Hoje tem muita galinha aqui na feira. Hoje tem muito. Hoje tem muito. Aqui tá a partir de quanto? 40 conto. E aqui eu vendi a 25. Vendeu a 25 essas aqui. Essa aqui foi barata mesmo. E aqui hoje dá 40. Tá, vendeu essas aqui a 25. Eu vendi a 45, agora eu vou dar 40. E essas aqui era 45. Agora por 40 a 40, a unidade. É. Ele vende. É pra vender mesmo. É pra vender mesmo, né? É pra vender mesmo. Hoje tem muita galinha aqui na feira. De tudo aqui tem muito. É bom. A pessoa chega e pode escolher a que quer. De galinha boa, de gente feia, tem muita aqui na feira. Gente feia também. Tem muita gente feia também. Apoio metido desse meio, que eu sou bonito. Apoio metido desse meio, que eu sou bonito. Só porque eu reclamei, não foi? Eu metido com você no primeiro. Só porque eu reclamei. Tá certo. Obrigado. Valeu. Valeu, valeu. É bom brincar com a turma. Aqui tem os porcos aqui, olha. Eu não sei se é de seu Marivaldo. Isso aqui, o Reboca, as coisas aqui, é de seu Marivaldo, pessoal. Eu não tô vendo ele aqui. Mas seu Marivaldo, como gosta muito de porco, né? Qualquer coisa eu deixo o contato dele aí. Seu Marivaldo que vende porco, faz reboque. Seu Marivaldo é desenrolado. Vende esses porcos de pneu. Mas eu não tô vendo ele aqui, pessoal. Se for dele aí, você... A gente tem contato com ele aí e pergunta, viu? Se é do seu Marivaldo. E o valor. O contato do seu Marivaldo tá aí na tela, pessoal. Esses são os porcos que eu tô vendo aqui hoje. É que agora vamos subir aqui pelos caprinos, pelos ovinos. Depois a gente desce pelos curralos lá na frente, né? Aí passa no gado, vai lá fora na ração. E vamos, pessoal. Vamos subir por aqui, né? Olha aí. Olha aqui, aqui tem algumas... Tem essa cabra aqui, olha aí. Eu gosto de filmar cabra. O pessoal pergunta muito. Filma as cabra, filma as cabra. Eu gosto de filmar as cabra. Essa cabra é quanta, amigo? Bom dia. Bom dia. É 470. 470. Olha a alugada dela. Ela tá do leite? Tá não. Tá não. Tá apartada. Pronto. Olha aí, pessoal. É bonita. Gorda, lisa. E a ovelha? 550. 550 é o filhotinho dela? Já vai com o filhote, né? 550 com o filhotinho, pessoal. Isso. Valeu, obrigado. Valeu. Valeu mesmo, viu? Olha o movimento. Ali tem uns carrotes. Depois a gente vai no gado. Vamos. Tudo bom, né? Tudo bom, graças a Deus. Vamos nessas alês, pessoal. Tô vendo outra cabra aqui, olha. Ovelha bonita. Vamos aqui nessa aqui, pessoal. E aonde a turma estiver... Aonde a turma estiver negociando, pra mim não atrapalhar, eu só passo e resisto os animais, né, pessoal? Eu não pergunto pra eles pra não atrapalhar, viu? Bom dia, amigo. Quanto tá a sua cabra? Essa cabra é do menino ali. É do menino ali. Você tá só segurando, né? Chegou as ovelhas. E a ovelha quanto? Pronto, chegou. A ovelha quanto? 350. 350. E essa? 280. 280. Olha aí, pessoal. 280 e 350 ali. Isso. E acaba o rapaz de errou. Valeu, obrigado, viu? Valeu, valeu. A turma aqui de São Domingo do Caleri. E a turma ali do mercado aqui do Jato. Tudo beleza, né? Manda um alô lá, parceiro. É o que é seu amigo lá de Belo Jardim, né? Meu irmão, meu irmão, pra Bolota lá. Um alô pra ele, né? É, um alô pra Bolota. Ele disse que não pede seu programa, não. Ele é direto ligado em você no domingo, quando chega no Matador. É bom, que bom saber. E eles vão vir pra aqui pra ficar correto e tem que falar com você. Pronto. Chamei pra cá, que eu tô por aqui. e todo mundo tá por aqui. Eu tô por aqui, amigo. Isso. Sua estoura tá na feira. Tá na feira, tá cortando carne. Tá cortando carne na feira. Um abração pra ela também, viu? Tem um monte de piação ali já. Pronto, pronto. É, né? Levar pra lavar. É isso aí. Comprou a ele? Não, comprei um rebanho de outro vinho aí. Tá juntando pra depois levar, né? É, é, amigo. Todo mundo aqui. Valeu, obrigado. Valeu. Olha aqui o rebanho de seu Edmilson. Aqui é o carneiro. Olha o tanto de carneiro que o senhor Edmilson tá aqui, olha. Aí, olha. Seis carneiros bonitos. Eu pego bem nela. Seis carneiros. Seis carneiros, é o senhor Edmilson? É seis, mano. Seis carneiros. Ô, senhor Edmilson, tem a partir de quanto aí? Meu amigo, o senhor 350 vai vender. A 350 vai pelo outro pra vender livre. É, pra vender livre. É uns animais bonitos. O senhor Edmilson, um animal desse tem mais ou menos quantos quilos? Um arroba. Um arroba, 15 quilos. É, você é a 20 e quanto, viu? É. Você é a 20 e quanto, mais ou menos. Se botar a 20, você... Eu compro a 20, você vende tudo. Aí tá certo aí. Aí tá certo. Aí tá certo. LG, a 20 e quanto, ele viva assim no pelo, pessoal. Eles viva no pelo, ele sai. A 20 e quanto. Isso. Valeu, senhor Edmilson. Cuidado. Valeu, valeu. Ele tem a pedida dele lá aí, pessoal. Mas se botar a 20 e quanto, ele viva. Vaqueira, tá boa. Trouxe nada não, Raquel. Trouxe nada não. Tá só olhando. Tá certo. Valeu. Vamos. Olha aqui, pessoal. Aqui tem duas ovelhas paredes, olha. Duas ovelhas paredes aqui também tem, olha. Deixa a turma passar. Duas ovelhas paredes. Quanto é? Quanto é? Oitocentas. Oitocentas duas. Oitocentas duas. Já vai com os filhotinhos, pessoal. Olha aí. Oitocentas duas e já vai com os filhotinhos. Valeu, obrigado. Valeu. Aqui tem... Essas duas aqui também, olha. O pessoal já tá botando preço ali nas cabras. Há 320 aqui o cidadão pediu, viu? Há 320 ele pediu aqui. E a turma já tá colocando preço. Aí vamos descer por aqui pra gente não atrapalhar a turma, né? Olha aqui, um carneirão bonito, olha. Carneirão bonito. Bom dia, amigo. Tudo bom? Olha aí. Quanto tá seu carneiro? 750. 750? 750. O carneirão bonito, olha. Isso é bonitão mesmo, viu? Isso. Qualquer coisa é só procurar o cidadão aí, né? Qual é o seu nome? Cícero. O Cícero de Alcantino. Daqui a pouco eu vou lá pra Alcantino. Lá em Márcio. Capilho do Márcio. Valeu. Valeu, obrigado. Valeu. Na hora. Na hora. Valeu mesmo. Aqui mais um monto, olha. Mais uns carneiros aqui também bonitos, olha. Hoje é boa, né? Capa de méco. Capa de méco. Cadê o seu Heleno? O seu Heleno tá ali, né? Daqui a pouco tem história do seu Heleno. É. Daqui a pouco tem história. Olha, deixa eu passar pra cá e vou perguntar o preço aqui ao amigão aí, olha. Bom dia, patrão. Bom dia. Esse senhor tá como? 1.200 aqueles dois grandes e 2.50. 1.200 aqueles dois lá? É. No caso, a 600, né? Cada um. E esse aqui? Esse aqui é 250. 250. Olha aí, patrão. A prova da mentira tá por ali. Tá, não tá? Mas não é mentira não, não é mentira não. As coisas... As coisas daqueles contas. Ou aconteceu... Tudo verdade. Ou tá pra acontecer ainda, mas é tudo verdade. Valeu, obrigado. Olha o sobrinho dele lá. Daqui a pouco tem um verso lá ou não? Apoio é pra currar pra cantar daqui a pouco, né? Valeu. Olha aqui, pessoal. Olha aqui. Esse aqui é bonitão, ó. Esse é bonitão, viu? Olha aí. Esse é compra ou é pra vender, moça? É compra. É compra. Olha aí, comprou. Olha aí. A senhora pagou quanto nele? 800. 800 reais, ó. Que bichão bonito. Olha aí. Esse é bonitão, ó. Isso é compra. Comprou pra levar aí pra propriedade. Valeu, obrigado. Valeu. Achei pra cá pra não ficar contra o sobrinho. Eu vou... Tonho, tudo bom, Tonho? Cabra e boda, Tonho? É, dois boda e uma rosa. Dois boda e caprado. E um reprodutor, viu? E o reprodutor é quanto? Na sede você vai se embora. Ó, o reprodutor é quanto, Tonho? Ah, deixa em sério. 550. 550. Tá bonito, tá bonito, hein, olha. Isso é mistição de Anglo, é, Globriano, né? Tem um cheirinho de Anglo. É, tem um cheirinho, tem um cheirinho. E os boda e a como estão, hein? Quanto? Quanto? A 250. A 250 pra botar preço aí. Tem um chorinho ainda? Olha aí, pessoal. E o boda e a coisa boa, isso é o boda e o boda. Então, eu tô vendo. Tô vendo, tão bom. Tão bom. Qualquer coisa é só procurar, Tonho, aí. Tem, tem. Tem a 12 quilos. Tem mesmo. Vou gastar a 20 e conto, né, Tonho? Tem a 20 e conto. A 20 e conto. É o preço que tá mesmo, né? É, tem um chorinho. Valeu, Tonho, valeu. Sempre tem o chorinho pra sair aí. Tudo bom, né, patrão? Tá vendendo ou comprou? Pra vender. Pra vender é quanto? 400. 400. Acabou o bode? O bode. É com o outro. Tá bonito, viu? É aquele bode. Quando o animal é mago, fica afundado aqui pra dentro. Esse aqui chega a estar reto. Esse é bom. Dá um churrascão. Dá um churrascão da outra, não dá? Tá, tá bom. Valeu, obrigado. Valeu. Tudo bom? Tudo bom, né? Aqui tem esses aqui, olha. Isso é três carneiros, é? É. Três carneiros. É quanto? 1.603. 1.603, pessoal. Olha aí. 1.600 reais nos três. Mas tem um chorinho ou não? Tem um chorinho. Vocês sempre tem assim ou não? Ou vieram comprar e vendem aqui mesmo? Compra e vende e sai negocinho aí, né? Ganhando açúcar, já leva. Aí tá certo. Valeu, obrigado. Valeu mesmo. Olha aí, pessoal. 1.600 reais ali. Os três, viu? Olha aqui. Aqui tem. Isso é um bode ou uma cabra, amigo? Um bode. Reprodutor. Reprodutor bonito, olha. Olha. Ele é quanto? 2.800. 2.800. Olha que bichão bonito, pessoal. Seu louro. Tudo bom, seu louro? Esse é bonito, viu? 8.000 a pedida. Bem novinho. Bem novinho, hein? Olha, recondiou só falar com o amigo aí. Telefone contato ou só na feira? 9155-6248. 9155-6248. 6248. Como é seu nome? É José Veró. Da que mesmo, seu júri? Da Quartiga. Da Quartiga. Pronto, valeu. Valeu, obrigado. Olha aí, pessoal. Sempre tem animal assim ou não? Tem alguns. Tem alguns, né? Aí tem cabra também. Isso é o quê? Esse aqui, ele é mestiço. Ango com boé. Ango com boé, né? Olha aí, pessoal. Mestiço. Qualquer coisa, se quiser adquirir ele ou outro que tiver, ou algumas cabras, só entrar em contato com o nosso amigo aí. Valeu, obrigado, viu? Valeu. Olha aqui, seu louro aqui. Seu louro está com a sovelha. Bom dia, seu louro. Bom dia. E a sovelha quanto? 650. 650. Pronto, seu jordão. 650 reais, pessoal. 650 reais. O senhor tem mais em casa? Tem. Coisa boa. Capa de revista. Só vendo bom no mundo é eu. Central Bicho. Ih, é? É. Aí lá tem o quê? Lá tem... White Dope. Dope, White Dope, Dope. Tem White Dope, a coisa mais linda do mundo. Já foi o meu. Tem rio. Chegando em Santa Cruz, procurando seu louro, todo mundo vai saber. Todo mundo. Meu amigo, velho, de coração. Valeu, seu louro. Obrigado, valeu. Eu pus um White Dope aqui, mas já vendeu. Já vendeu. É pra vender ligeiro. Valeu, seu louro. Valeu. Valeu. Ah, é Igor. Igor Dope. Igor Dope. Igor Dope é conhecido. Igor Dope é conhecido. Tudo bom, né, Igor? Eu já fui lá no criador dele. É coisa boa também, ele vende. Valeu, Igor. Seu Jorzulé, tudo bom? Graças a Deus, né? Tá vendendo alguma coisa? Comprou? Já vendeu tudo? Graças a Deus, né? Aí tá com esses aqui, ó. Esses é quantos? 350. 350. Aqueles ali como são bonitos, ó. E esses dois? 350. 350. É filho dessa cabra? É não. É separado, né, ó. Olha aí, pessoal. Um bocado de animal tem por aqui hoje. Muita coisa tem aqui hoje. Valeu, obrigado. Valeu. Aqui tem mais. Outro rebanho aqui, ó. De bode, cabra, ovelha. Aqui é tudo junto e misturado. Aí tem a partir de quanto, Patrão? Bom dia. 300. 130. Tem a partir de 130. Tem a partir de 130. 130 é o mais barato, né? 130 por cabeça, por cada um, né? 130, 200, 250, depende do animal. Depende do animal. Isso. Valeu, obrigado, viu? Valeu. Vamos descer ali pelos curral, pessoal. Nos curral, algumas pessoas estão ocupadas. O curral que tiver, a gente vê que o curral está ocupado. A gente só registra os animais, né? Por exemplo, aqui, ó. Esse aqui, ó. Aqui a turma está ocupada negociando. A gente não vai nem atrapalhar. Esse aqui é tu, garoto? É. Olha aí. É do cidadão aqui, ó. Comprou ou está vendendo? Troquei. Trocou. Aí vai levar, no caso. Vamos levar. Vai levar para a sua fazenda, né? Ela está com esses dois, é? É, esse casalzinho. Esses dois casalzinho. O casalzinho aqui, ó, rapaz. Que coisa boa. Vamos ver. Está com um amigão ali, o Miguel? Dá uma lembrançazinha para uma turma lá. De Futeiras, de São Domingo do Cariri. Miguel Braz, Genival Braz, Maurício Diodato. Lá em São Domingo do Cariri? É. O senhor de lá, de São Domingo? Não, o senhor de Caraúbas. Caraúbas. Manda uma abração lá para todo mundo. Caraúbas. Obrigado. Cabaceira. São Domingo do Cariri. Caraúbas, né? São Miguel, todos. Todo mundo aqui? Todo mundo aqui, assim, é conhecido nosso. Pronto, valeu. Obrigado. Qual é o nome do senhor? Biulins. Valeu, seu Biul. Obrigado, viu? Obrigado. E o nome do garoto lá? Luciano. Luciano. Valeu, Luciano. Obrigado, viu? Valeu. Valeu. Obrigado, seu Biul. Obrigado. E olha aqui, pessoal. Essa aqui é a sua compra? É. Olha aí as compras dele aqui, pessoal. Olha ovelha parida. Olha. Ovelha parida. Aí aqui você vende também, né? Bota pro Abate, né? Ele tem um assuntinho lá em Santa Cruz. E dia de hoje, ele vem aqui pra feira e a esposa dele fica na feira vendendo, cortando carros lá. É, verdade. A família desenrolada. Valeu, obrigado. Valeu. 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 E vamos descer por aqui, pessoal. Escurrar aqui é muita gente. Ponto, você virar ali, né? Isso aqui é um menino lá de Santa Cruz, que ele compra rebutando aí pra depois levar. Quando o curral tá assim, ó, e tudo ocupado, sem os donos dentro, sem o dono tá dentro, eles que compram e colocam aqui, aí depois levam, né? Esse outro curral aqui, ó, tem três pessoas lá negociando e tem muita gente aqui fora também negociando, né, pessoal? Não adianta a gente estar perguntando. Só um momento aí, pessoal. Vamos lá, pessoal. Vamos continuar, né? Um amigo aqui queria falar comigo fora, fora da... Bom dia, patrão. Bom dia, patrão. Fora da gravação, né? Tudo bom, meu Deus. E esse aqui, ó, eu não sei de quem é esse aqui, não. O pessoal tá... Vai colocando por aqui. É como eu falei, a gente sai registrando os animais aí pra vocês, viu, pessoal? Deixa eu passar aqui por meio, deixa eu botar pra cá. Olha, aqui tem... Olha aqui, que animais bonitos. Doquinha tá aqui, pessoal. Olha aí. Doquinha. Eu conheço por essas coras. Doquinha tá nessas coras direto pra amarrar os animais dele. Aí vem, sai vendendo e entregando aí a turma. Aí, ó. Doquinha tá negociando aí com a turma. Vamos deixar pra atrapalhar, né, pessoal? Longe de mim, atrapalhar a turma. Eita. Olha aqui, que ovelhonas grandes, ó. Aqui ovelha grande, ó. E tem essa aqui. E essa aqui. Essas estão bonitas, ó. Ovelha grande mesmo, ó. Duas ovelhas paredes aí. É. Comprou ou é pra vender? Pra vender. Pra vender. E é quanto aí? Vender é 1.800. 1.800. As duas aí, pessoal. As duas paredes. Olha aqui os ovelhas, bicho. É as ovelhas. Tem que sacrificado, não tem? Tem, tem. Não tem, tranquilo, olha. E os filhotes dela estão bonitos demais, ó. Os filhotes dela estão bonitos demais. Cada cá com um filhote. Ovelha grande. Ovelha grande. Só daqui a uns dias os filhotinhos já estão valendo aí 500, 600 reais cada um, né? É, são grupos bonitão, são grandão. Olha aí, pessoal. Qualquer coisa você procurar, vem aí na feira. Valeu, vem. Obrigado, viu? Valeu. Obrigado, senhor. Na hora, valeu. Passar por aqui. Vamos nos outros currais por ali, pessoal. Uns currais que eu ainda não passei. Um momento aí. Deixa eu ver como é que tá aqui a filmagem. Tá boa, tá boa. Tá agarrando. Vamos lá. Deixa eu ir aqui nesse curral aqui, pessoal. Esse curral aqui é de... É de Seu Simões. Aqui é de Seu Simões, viu? Ele trouxe mais, mas é um criador que cria muito por aqui também, pessoal. Ele ali, ó. Ele cria muito. Aí quando traz, o pessoal compra rápido, né? É coisa boa, viu? Essa sua tá a partir de quantos, Seu Simões? Bom dia. Vendei essa minha cabra com esse mãe. Tá a partir de quantos, Seu Simões? A partir de quantos? Quatrocentos, quinhentos, setecentos, duzentos... A partir de duzentos. A partir de duzentos, né, ó. Duzentos, quatrocentos, quinhentos, seiscentos. Depende do tamanho do animal e apesar do animal. Ele tá ali bem ocupado, mas sempre tira um tempinho pra atender a gente. Obrigado, Seu Simões. Obrigado, viu? Valeu. Olha aqui as de... As de Beto, olha. Olha aqui as de Beto, olha. Bom dia, patrão. Essa sua tá a partir de quanto, Beto? A partir de trezentos. A partir de trezentos, pessoal. E é como eu falei aí no vídeo, viu? Aqui hoje, tá saindo em média de vinte e conto ele vivo no pelo, viu? Vinte e conto ele vivo no pelo. E vamos aqui no curral de bar. Cadê a sua, Helena? Você quer contar uma história? Tentar uma vez. Hã? Tentar uma vez pela frente. Apoio chama ele pra cá pra contar a história dele, né, ó. Olha aí, ó. Isso aqui é de bar. Só tem... É tudo seu ar e é bar? É misturado. De meu e de outro em dia. Tem de bar. Tem o meu e tem outros que eu vou levar. Entendi, entendi. Pronto. Tem uns de bar aqui. Aí como ele... Aí a partir de duzentos e cinquenta? Pronto, entendi. Entendi. Aí bar ele vem, compra. Alguns amigos dele chegam com o animal pra ele levar. Ele também... Ele também pega a frete também. Bar é o desenroladão. Valeu, bar. Obrigado, viu? E seu Heleno? Tô por aqui, Beto. Não trouxe animal hoje não, foi? Tudo, mas vendi. Graças a Deus, né? Eu já vendi. Quando chegar aqui o cabra pergunta. Cadê? Será que seu Heleno hoje o que mento muito trouxe animal ou não? Não mento não, eu compro uma história. É que já aconteceu ou vai acontecer, né? É. Quando não vai acontecer, vai acontecer. Mas você tem uma hoje ou não? Tem a história. De que, seu Heleno? Eu dou por vista. É, de uma cabra que meu irmão comprou ela. Uma cabra? Cabra. Cabra da Uda. Esse é o seu vendedor. Daqui a pouco ele vai tirar um resto aqui. Aí soltou lá a cabra. Soltou lá, comprou e soltou? Soltou lá no secado. E eu digo, mas rapaz, compra um bode pra botar mais essa cabra. Ele disse, ah, não comprou o corpo. E nunca comprou. Nunca comprou um? Não. Pra cabra ficar mojada no cabra? Sim, pra cabra ficar mojada no cabra. Aí ele não comprou o bode. Não comprou o bode, não? E por lá tem uns camaleão velhos da bichinha. Camaleão com 12 quilos, 13. Camaleão com 12 quilos. Com 12 quilos. Nem um jacaré chega desse tamanho. Um homem matou um lá com 16 quilos. O homem matou. Aí o cabra até achou rindo, que ele não quer que mate, não. É. Não é pra matar mesmo a bichinha, não. Aí acabou, começou a fazer amor e achei que a bichinha é isso. Sem bode? Sem bode, sem nada. E começou, enxerguou. Então um dia o menino estava lá. Aí disse, só eu te lembro. Que era do meu irmão essa cabra. Era do seu irmão? Era. Ele foi dizer a você no cabra? Não fui dizer a você. Então a senhora aconteceu mesmo, não foi? Aconteceu de verdade. Aí disse, só eu. Acaba taparindo ali. Parindo sem bode. Então eu vou lá. Quando cheguei lá, eu tinha parido já. Seis camaleão. Seis camaleão? Eu não tinha um camaleão, danado. Pariu seis camaleãozinhos. Ele ficava por lá, andando nunca de noite. Quando pensava que não, aí os camaleãozinhos perralam que nem bode. Tinha deitar no olho da zagaroba, perrando. Subindo na zagaroba. Ela subia, daleita ele lá em cima. Ele mamava, viu? Depois ela descia. Aí começou andando por lá. Quando foi no cabra, tinha um leirão, um pé de imbu. Pé de imbu. Leirão é pé de quente, né? Pé de quente. Aí o camaleão foi lá. Comeu o leirão de quente dele e o pé de imbu. Comeu o pé de imbu? Comeu tudo. Açoia no caso, né? Açoia no custalho mais fino com ele também. Açoia no custalho e comer gruço. Aí quando pensava que não, chegou o vizinho lá. Brabo. Com o seu irmão da cabra. Disse, olha, você vai pagar. O seu camaleão comeu. Ele disse, não, não tem camaleão não. Eu não tenho camaleão não. Disse, aí mas foi pior. Ele não queria se entregar, mas entregou sempre. Ele disse, tem é seu camaleão, porque lá estava a sua cabra. Estava os camaleões da cabra. Em cima do pé de imbu comendo. Em cima do pé de imbu. Comeu tudo. E vai pagar. O que está na gente, está lá a questão ainda. Até o que está na... O meio leão de frente dele e o pé de imbu. Está na justiça. Está na justiça até hoje. Meu irmão disse que não para, ele disse que ia receber e está lá a questão. Eu disse, é melhor tu vender essa cabra. Eu estou lá a questão. Mas me deu a cabra ou não? Não deu a cabra, está lá. Está lá ainda. Mas pariu outras, viu não? Pariu não. Só essa vez. Já tem camaleão com um novo filho. Sete por ali, já tem um grau já. Não vão se embora porque estava a mãe da cabra... Quando ia a agonia. Quando ele sobe, não para, sobe também. Aí põe o pé de pau. Mas cabra sobe em pé de pau. Tem uns cabra que sobe. Mas também o que põe lá eles comem. Pé de laranja. Põe na manhã não. É pé de ciclas. É importante. Tem um atocê de cana escomeira. E a cabra no meio, mas eles... Vocês que é uma leão na cabra. Essa foi boa, Sérgio. Essa aí. E essa aconteceu ou vai acontecer? Não, aconteceu de verdade. Essa aconteceu. Você viu? Viu. Uma leão já tão grande. O mais pequeno que tem deve dar uns quatro. O mais pequeno, o mais choço. Deixe lá. Deixa o bicho lá, né? Deixe lá. E o menino não quer que mate não. Não, não tem pra quem matar não. Cada na natureza tem que matar. Cada animal, cada coisa tem sua serventia na natureza. Tem que ter. É. E acaba, tem hora que acaba saindo. Quando vai beber água, sai os seis atrás. Aqueles seis camaleãozinhos atrás. Tem que lá bebe. Mas bebe um água da bexiga. Eu boto água para os passarinhos lá. Quando ele chega lá, só dá um borde. E já seca tudo. Seca tudo. Aí eu vou botar de novo. Tá certo. Tá certo. E um dia tu começa a contar umas histórias também, né? Outro não tem história. Desde quando conta. Desde quando conta? Desde quando conta um. Você estava dizendo que... Você lembra que ele contou um naquele dia? Mas um naquele dia não prestou. Porque estava chovendo, não prestou. Não foi. Aí ele contou, disse que estava ele e o amigo dele. Que tinha uma balhadeira que o cabo dela dá um metro. Um metro. O cabo. Dá um metro. Aí disse que era ele e o amigo para caçar. Um segurava no cabo e outro ficava a balhadeira. Aí ficou, dá uma balada, uma rolinha para a segunda. Foi, pegou numa parede, fez tabela, matou duas uveias do mundo. Pelo e rabou. Se tivesse uma uveia lá, tinha matado. Se tivesse uma uveia lá, tinha matado tudo. Ixi, essa... Pegou de raspão assim, né? Pegou de raspão. Se pega a porra, tinha matado até o ombro. Tem jeito não. Valeu, Celeno. Valeu, obrigado, viu? Esqueci o nome para o seu nome. Gabriel. Gabriel. Valeu, Gabriel. Obrigado. Valeu, valeu. E olha... O movimento aqui da feira, pessoal. Vamos ali no gado, né? Vamos ali no gado. Daqui a pouco a gente vai lá fora também na ração. Vamos aqui no gado, pessoal. Só um momento aí, viu? Pronto, pessoal. E bora continuar o vídeo aqui. Agora aqui no gado, olha aí. Seu Lenin está com esse bezerro aqui bonito. Esse bezerro aqui bonito. Seu Lenin, esse bezerro é quanto? É, estou pedindo R$ 2,5. R$ 2,5. Está bonitão, não está? Olha aqui, pessoal. Bonito, gordo e bom, ele falou. E manso. R$ 2,5. Está aí o bezerro dele, olha. Seu Lenin que gosta muito desses bezerrinhos pequenos. Bezerrinhos desmamados. Vamos ver se ele tem. Mas com certeza ele tem. Aquele que tem em casa R$ 40, R$ 50, R$ 20, R$ 30. O que o pessoal quiser. Esse aí é seu também, seu Lenin? Esse é de seu Fábio, né? Seu Fábio está ali negociando com átomos. Mas o senhor tem em casa, não tem? Eles pequenininhos. Já vendeu, não foi? O que foi se embora ali? Vai se embora algum animal assim, o pessoal fica gritando. Aí seu Lenin tem muito em casa, pessoal. Tem assim grande. Tem em todo jeito. Tem ele pequenininho, tem ele desmão. Em casa o senhor tem a partir de quanto, seu Lenin? A partir de R$ 600. R$ 600, eles pequenininhos. Para criar com leite. Para criar com leite. Ô, seu Lenin, me diga uma coisa. Teve um rapaz que me perguntou, mas eu não soube responder. Exemplo, você tem lá 20 bezerrinhos pequenininhos para criar com leite. Pode dar leite de cabra a eles? É melhor do que de vaca. E é? Dá mais saúde. No caso, um rapaz me perguntou, eu não soube responder. Não, pode dizer. Pode dar de cabra? Dá mais saúde do que de vaca. E é? Pois pronto, está respondida aí a pergunta aí do cidadão. Pode dar leite de cabra aos bezerrinhos? É recém-nascido aí, pessoal. E qualquer coisa, você procura o seu Lenin Ramai, que ele tem bezerrinho aí. A partir de R$ 600, R$ 600, R$ 1.000, R$ 2.000, tem de todo o preço. Valeu, seu Lenin, obrigado, viu? Valeu, obrigado, valeu. Valeu, valeu. Vamos descer por aqui, para a gente ver esses aqui de seu Fábio, olha. Olha aqui, pessoal, esses aqui é de seu Fábio, viu, olha. Tem seis desses aqui menores, tem uma vaca aqui também. Eu não sei se é de seu Fábio ou não, olha aí. Vamos ver como está. Bom dia, seu Fábio. Esse senhor está a partir de quanto? A partir de R$ 1.150, aí. A partir de R$ 1.150, olha. Essa vaca é do senhor também? É. Ela é quanto? É R$ 5.000. R$ 5.000. Não vi a primeira cria, parida. Quantos litros ela está dando de leite, senhor? Ô Beto, está amansando aí, mas dá uns 4, 5 litros. Está amansando ainda, está tirando aí. Eu não vi a primeira cria, pessoal. Mas já dá aí de seus 4 a 5 litros, olha. Olha a cria dela aí. A cria dela é macho ou fêmea? Macho. A cria dela é macho, pessoal. Não vi a primeira cria, bonita toda. Estão começando a tirar o leite dela ainda, né? De 4 a 5 litros. Qualquer coisa, procure o senhor Fábio aí. Na feira do Gilinho, na feira de Santa Cruz. Ele está aí para atender você. Valeu, obrigado. Valeu. Aqui tem o gado aqui. Esse gado aqui é de seu Dimas. Esse gado aqui é de seu Dimas. Ele está ali no curral conversando ali com o seu Lenin e com outro rapaz ali. Vamos deixar ele sossegado, negociando. Seu Dimas quer sempre passo o preço direitinho para a gente. Mas quando o pessoal está assim, negociando, eu não gosto de atrapalhar não, né? Para não tirar o foco deles. Mas é tudo gente do bem aqui. É tudo gente boa aqui na feira do Gilinho, viu? Tem esses dois aqui também, escorado aqui. Esses dois aqui também, escorado. Aqui tem esse aqui, essa branca aqui. Tem esses outros ali. Aqui é de Leleco. Não sei esse grandão de quem é, olha aí. Ali tem muito caro ali também na frente. Daqui a pouco a gente vai lá, olha aí. Olha aí, olha aí. E Leleco está por aqui. Negociando com Arthur Macri, viu? Aqui dia 20. Esse senhor está a partir de quanto, Leleco? É a partir de 1.700 daquela bezerra. 1.700 da bezerra, olha aí. A 6.200. Olha aí. Esse grandão é 6.200. Vende ele agora. Vendeu por 6.200, olha. Já vendeu. Graças a Deus que vendeu, né? Leleco, esse pode dar quantos reais? Mais ou menos. Quantos que? Arroba. É, arroba. Tem uns 21, 20. 21 arroba, pessoal. 21 arroba, vendeu por 6.200. Isso é mais ou menos. A menos de 300, um pouquinho. Tá bom o preço aí. Qualquer coisa, procura o Leleco aqui na feira do Gilinho. Valeu, Leleco. Obrigado, viu? De nada. Valeu, valeu. Vamos ali nesses outros ali, pessoal. Ver se a turma passa o preço para a gente, né? Daqui a pouco a gente ainda vai lá fora. Lá fora ainda tem a ração, ainda tem as coisas por lá. Olha aqui, aqui tem uma vaca, né? Uma vaca. E os outros? Dois garrotas e uma garrota. Dois garrotas e uma garrotinha. Aqui é de... De Elenilson, aqui do Filho do Gordo. Olha como estão os garrotas. Olha como estão os garrotas. Ele está ali o negócio. Não é como estão os garrotas, Renilson? Bom dia. A 2,500. A 2,500. A 2,500 está ali os garrotas. E a vaca, Renilson? A vaca é 6,500. 6,500. Parida, né? Parida. Parida. E o Brão bonito. Olha, quantos litros de vizera está produzindo? 10 litros. 10 litros. De manhã. 10 litros. Numa tirada de manhã, né? Olha. A vaca está bonita, pessoal. A cria dela está ali detrás. O vizera está ali detrás dos outros. Porque os outros estão ajeitando, estão lambendo. Ela aí, pessoal. A 2,500 os garrotas. E a vaca, eu já esqueci quanto ele falou. Mas está aí. Qualquer coisa, você entra em contato com ele aí. Ele é Nilson ali, filho do gordo. Ele vende gado. Vende vaca. Vende porco. Vende tudo. A turma do gordo aqui, viu? Isso. Aqui tem uma boiada nelore também bonita. Boiada nelore bonita aqui, olha. Só que aqui. A turma aqui está tudo negociando. Olha. Muita gente está aqui. Negociando aqui. Essa boiada aqui, pessoal. Aí. Vamos deixar eles negociar. Sossegadão aí, né, pessoal? Para não atrapalhar a negociação deles. Olha. A turma de São Domingo está ali comprando. A turma do Mercadinho. Beleza, né? A turma do Mercadinho lá de São Domingo. Comprando aqui o que eles gostam de comprar. Para levar para a fazenda deles. Engorda. E depois bota no açougue lá do mercado dele. Lá de São Domingo. Vamos lá fora na erração, pessoal. Vamos lá fora na erração, né? E vamos seguir, né, pessoal? Vim aqui fora para a erração. Eu gosto sempre de começar aqui pelas estacas de seu Nildo. Hoje ele trouxe um mói de estaca bom. Estaca, morão. Elas mais grossas. Elas mais finas. Aí aqui vai afinando um pouco aqui, pessoal. Olha aí. Muita estaca aí, viu? O contato do seu Nildo está ficando aí na tela. Ele está aqui negociando. Vamos ver a partir de quanto tem as estacas dele. Aqui tem de toda a grossura. Toda a grossura, né? Como se diz. Bom dia, seu Nildo. Bom dia. O senhor está bem, tá? Tudo bem. O senhor se achar que tem a partir de quanto? A partir de 10. De 10. A 10 é a mais fina, né? É, a 10 é a mais fina. E a mais cara, a mais grossa? Até cinquenta. Não deixa o homem fugir, não. Pegue ele. O morão é cinquenta. É conhecido, né, amigo? O morão é cinquenta, né? De 10 a cinquenta, pessoal. O contato dele está ficando aí na tela. Tem um rapaz negociando com ele aí. Meu amigo, é conhecido. Depois ele volta aí, pessoal. De 10 até cinquenta aí. O morão. Qualquer coisa é só entrar em contato aí com o senhor Nildo. O senhor Nildo, valeu. Muito obrigado, viu? Valeu. Valeu. Valeu, muito obrigado. Você também. Vamos descer por aqui. Vamos passar aqui na erração, pessoal. O rapaz que estava negociando com o senhor Nildo. Esse aqui não é conhecido. É conhecido, viu? Vamos aqui. Olha, aqui tem esses bichos hoje, olha. Isso aqui é... Bom dia, patrão. Bom dia. Olha aí, isso é feno, né? Olha o feno. Feno de capim. É quanto? 18. Aí assim, esse burai todo. É burai todo, pessoal. No caso, é específico. Mais para cavalo. Para cavalo. Olha aí, pessoal. Aqui tem a carrada inteira ali, olha. Tira. A carrada completa ali, a 18 reais. Se levar 10, já tem um chorinho aí. É, se levar 10, faz assim, já tem um chorinho. Olha aí, pessoal. Feno de feno, coisa boa. É, feno de feno aí para cavalo. Coisa boa de verdade mesmo. Você tem telefone de contato ou só na feira? Tem na frente do carro. Na frente do carro tem. Vamos lá olhar, né? E qualquer coisa eu sinto em contato com ele aí. É daqui mesmo da região? É, de Toritama. De Toritama. Aí, se o pessoal pedir muito, você entrega também? Pronto. É paraíba esse carro. Pronto. Olha aí, pessoal. Vamos lá na frente lá olhar o telefone do carro e deixar aí na tela para vocês, né? Deixa eu ir lá olhar, pessoal. Vem da Paraíba? Vem da Paraíba. Olha aí. É coisa boa. É abondoso. Isso. Vamos lá na frente olhar o contato do telefone, que ele não sabe de cor não. Vamos lá. Pronto. Aí, pessoal. Aí, no caso aqui é 81, 81, né? 81, aí 9, 92, 71, 32, 97. Ah, você faz frete também, né? Faz frete também. Aí, o frete de animal, o que quiser. O que quiser. Olha aí, pessoal. O meu nome é seu? É, neguinho. Neguinho. Olha aí, pessoal. Precisou comprar pênis, precisou transportar seus animais aí. A gente tem contato com ele aí, que ele faz frete aí, viu, pessoal? Isso. Valeu. Obrigado, viu? Valeu, valeu. Vamos lá na frente continuar na ração, né? Olha aqui, pessoal. Aqui tem a silagem. Tem a silagem aqui. Ali também tem, olha. Ali também tem, olha. Ração também. Aqui precisou aí de vários tipos de ração por aqui. Aqui tem, viu, olha. Essa aqui é de quem, amigo? É o silho de milho. Silho de milho é quanto? Dez reais. Dez reais a saca. Dez reais a saca. É tudo de milho aqui, né? É tudo de milho. Pronto. É, eu já falei que aqui é de mandioca. Mas aqui a silagem aqui é de milho. Dez reais a saca, viu? Qualquer coisa é só procurar o cidadão aqui na feira do Jirimu. Valeu, obrigado. Valeu. Valeu. Aqui tem ar de... Tá filmando aí, né? Tô aqui, patrão. Tô por aqui. Tem ar de Seu Sérgio aqui, olha. Ar de Seu Sérgio aqui, olha. É. Tudo bom, né? É de... É de... Farelo de mandioca, pessoal. Que vai servir aqui pra esses animais, olha. Pra galinha, pra suíno, caprino, vindo, pra gado de leite. Vai servir pra tudo. A saca com 25 quilos. Vai, dia 30, né, Sérgio? 30 reais aí, viu, pessoal? O contato do Seu Sérgio tá ficando aí. Você entra em contato com ele pra saber aonde é o melhor lugar pra você fazer a retirada. Aqui na feira do Jirimu todo domingo. Ou lá em Santa Cruz. Aí em Santa Cruz chegando lá, qualquer dia você atende, né, Sérgio? Chegando, qualquer dia eu atendo. Pronto. Deixando o contato dele aí, você entra em contato com ele aí. João Paulo, tá bom, João Paulo? Bom, meu amigo. O Seu S large de milho, né? É. Tá quanto? A 10, meu irmão. A 10. É a ração BPP. Boa, bonita e barata. Boa, bonita e barata. E tá já acabando, né? Tá. E tá já acabando, pessoal. É, não esquenta o canto. Coisa boa. Coisa boa e você conhecido. É. Aonde chega, vende tudo. Valeu, João. Obrigado. Valeu, valeu mesmo. Olha aí, pessoal. Qual é a coisa é só procurar a turma aí. Olha, o cabo do feno ali tá vendendo. Aqui tem a banca de Seu Bojão também, pessoal. Vamos conversar aqui um pouco com o Seu Bojão. Que ele gosta de falar, gosta de mandar alô pra turma dele. Eita, ele não tá aqui hoje, né? Bom dia, né? Bom dia. Olha o Seu Bojão, tá não, é? Foi tomar café. Foi tomar café. Ô, rapaz. Eu gosto de conversar com o Seu Bojão. Seu Bojão vende de tudo aqui, viu? Seu Bojão vende de tudo aqui. Bom, né? É de tudo aí que Seu Bojão vende. Ele foi tomar café. Dois a oito, a gente conversa um pouquinho melhor com ele. Mas é só procurar aqui Seu Bojão aqui na feira. Pai de chiqueiro? É não, não é nada. Pro Rio de Janeiro? Manda pra quem lá? Como é o nome dele? Nego. É daqui da Redondeza aqui? Tá no Rio, é? Só no Rio, Cariri. Aí tá lá no Rio. Tá aí, mora lá. Já carepa agora. E é, apoio e mando pra ele lá. Compartilho pra ele assistir e ver vocês lá. Eu assisto todo domingo. E é, pronto. Agora ele vai ver vocês. Pronto, valeu, obrigado, valeu. Valeu, valeu. Seu Leninho tá por aqui conversando, brincando com a turma. Aqui é a feira, pessoal. Ah, aqui é o restaurante de Seu Roberto. Restaurante aqui de Seu Roberto. Bateu aquela fome, já é quase oito horas da manhã. Bateu aquela fome. Você vem aqui pro restaurante de Seu Roberto. Olha aqui. Compraram aí, foi? Compraram. Quarto bordinho, é? Dois. Quarto bordinho, olha. Dois. 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 É tudo, os quatro é macho. Pagaram quanto nos quatro? 450. 450 pagaram nos quatro. Vamos levar pra onde? Pão de açúcar. Pão de açúcar. Aqui. Município daqui da gente, né? É. Valeu, valeu. Na hora. Sim, é como eu vinha... Como eu vinha dizendo aí, pessoal. Beleza, né? Na hora. Aqui, pessoal. O restaurante do Seu Roberto. Beleza, né? A turma aqui vem. A turma vem aí tomar um cafézinho, olha. Olha aí. É a hora, mesma hora boa da turma dos boiadeiros, vem tomar café. Beleza, né? Só enchendo o bucho aí, né? Aí tá, é a hora melhor. É a hora melhor do café da manhã. Pode chegar um boadinho ali, depois vai chegar um boadinho ali pra ele comer aqui. Boadinho guisado. Boadinho guisado. É bom demais. Valeu. Aqui já estão tomando café aqui. Aqui é uma carlinha, cara, dando abraço aí. Aqui no restaurante... Bom dia, né? Bora. No restaurante do Seu... Valeu, obrigado. Bora ficar pronto. No restaurante do Seu Roberto aqui vende de tudo, pessoal. Aqui, ó. Todo mundo aqui vem tomar aquele café. Toma lá do Seu Domingo. O banheiro do canal aí que eu agradeço demais. A Seu Roberto. A turma de Seu Domingo do Cariri. A todo mundo por aqui. O céu recebe isso aqui, pessoal. E vamos... Valeu, Zeca. Valeu, obrigado, Zeca. A turma aqui tá assando a carne aqui, saindo a carne aqui na hora, ó. Olha aqui, pessoal. E aqui tem a carne assada, como vocês vão ver aí na sequência, né? E aqui, ó, tem... A turma aí, vinha comprar galinha, ó. Vinha de onde? De Logradu. Logradu aqui do Brejo? Logradu do Brejo. Olha aí, pessoal. Eu conheço, eu passo pro lado direto. Eu vou lá pro sítio de... O sítio de... Sítio Logradu. É, eu vou lá pro Tambor. Eu vou lá pro Tambor, Caldeirão, pra curar direto. Pra curar direto. Pro as galinhas. É, pra não ir com a mão abandando. É, pra não ir com a mão abandando, que nem decidir, né? Pelo menos eu faço o moito ação. É, tá certo. Me chame. Me chame com o moito, eu vou, viu? Isso, tá bom, beleza. Pronto. Toca aí, bora. Tá bom, né? Tá bom, a turma aqui, tudo do Logradu aí. Feira boa, a feira tá boa por aqui. Tá boa, a feira tá boa. Cadeirão. Cadeirão, Tambor, Logradu, tudo de gente conhecida. Isso. Valeu, vai, tamo em casa. Valeu. E vamos aqui mostrar... Vamos mostrar a carne assada aqui, né, pessoal? Vamos lá. Aqui sai na hora. Sai na hora aqui a carne. Isso. É, tá certo. Valeu. E é isso aí, pessoal. Essa é a Feira do Gado, a Feira do Animais. da Vila Jurimundo, da Quaritinga do Norte, Pernambuco. Pedi aí, mais uma vez, que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações e deixe seu joinha, deixe seu like pra fortalecer. É isso aí, pessoal. Valeu. Até o próximo domingo, se Deus quiser. Tchau, gente.